Será possível nos clarificar o fenômeno da bicorporiedade? Será que esse fenômeno é o que ocorreu com Felipe e o Etíope em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 38, 40? Agradeço imensamente os ensinamentos que nos transmitem diariamente. Deixo meu abraço para toda a equipe envolvida no canal. E aí? Olha, existe um episódio no Atos dos Apóstolos que é a visão do mancebo da Macedônia. Paulo estava indo em um determinado rumo e durante a noite ele sonha. E um jovem da Macedônia lhe aparece e pede para que ele vá para a cidade dele, de Felipos, para que ele vá para lá. E então Paulo altera o destino para onde ele estava indo, procurando atender a esse rapaz que pediu. Aí você pergunta se isso é uma bicorporiedade. Não, não é uma bicorporiedade. A bicorporiedade é física, ou seja, o indivíduo aparece materializado diante dos meus olhos e dos outros. Até uma fotografia o cara aparece. Nós não temos para a bicorporiedade a suspensão de que aquela pessoa não é encarnada. Por isso que é bicorporiedade. O espírito está em um lugar e ele se desloca para outro e no outro lugar ele se materializa. Então você tem a pessoa em dois lugares. Santo Antônio de Pádua tinha essa faculdade. Assim como também outras situações acontecem nas quais os espíritos se manifestam, mas não são visíveis. Aí não é bicorporiedade. Aí pode ser um desdobramento, pode ser uma dupla vista. A bicorporiedade tem que estar fisicamente perceptível por todas as pessoas do ambiente, como no caso de Antônio de Pádua, que rezava uma missa num lugar e estava no tribunal defendendo seu pai no mesmo instante, sendo vista por todos, tanto na igreja como no lugar do julgamento.